E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só essa novidade, né? Claro que não vai refletir muita coisa na vida das pessoas, mas olha só. Diminui o número de pessoas vivendo em Tóquio. Em agosto, o governo metropolitano de Tóquio anunciou pela primeira vez, desde 1956, o relatório mensal da população da capital, né? Registrava queda. Em 1º de junho, havia 13 milhões e 990 mil pessoas nos 23 bairros de Tóquio. Antes, era 14 milhões em 1º de maio. A notícia do ligeiro declínio, que se acredita ser devido ao novo coronavírus, vem em meio à conversa sobre como a pandemia pode ser uma oportunidade para acabar com a concentração excessiva de pessoas em Tóquio. Essa conversa e os esforços de descentralização têm uma longa história, mas até agora não estava dando certo. Em 17 de julho, o gabinete do primeiro-ministro Shinzo Abe aprovou um plano básico de política econômica e financeira que incluía a promessa de transformar o Japão em um país com super concentração em Tóquio para um com vários distritos interconectados e revitalização local. Para conseguir isso, o governo se comprometeu a acelerar o estabelecimento de comunidades de cidades inteligentes em diferentes partes do país e se envolveria a atualização da infraestrutura de comunicação, entre outros pré-requisitos. Basicamente, estavam querendo diminuir a população de Tóquio, descentralizar o poder de Tóquio. Também há planos para fortalecer o apoio ao estabelecimento de instalações secundárias em áreas fora de Tóquio. Os funcionários agora trabalham no centro de Tóquio, poderiam trabalhar remotamente a partir desses locais, que também poderiam ser usados como backup ou escritório de emergência, no caso, o escritório principal em Tóquio, ser danificado ou destruído por um desastre natural. Vocês estão entendendo por que eles estão querendo descentralizar Tóquio? Porque se acontecer alguma coisa em Tóquio, praticamente para o Japão, porque ali é o núcleo da coisa. Então, se descentralizar o Tóquio, se acontecer um desastre em Tóquio, o Japão ainda continua rodando, o governo continua no segmento em outros lugares também. Então, nessa brincadeira, os caras estão pensando no futuro. Finalmente, foi prometida uma maior assistência às universidades regionais como uma forma de torná-las mais atraentes para os alunos locais talentosos, que, de outra forma, partiriam para uma universidade com sede em Tóquio. A esperança era que se tivessem maior probabilidade de procurar emprego localmente depois de se formarem. No final de agosto, o governo também anunciou um esforço para atrair instituições financeiras estrangeiras no Japão, mas não para Tóquio. Alocaria 50 milhões de ienes no orçamento fiscal para o próximo ano para examinar a viabilidade de transformar Osaka e Fukuoka em centros financeiros internacionais. Bacana. Só que o problema de Fukuoka é que Fukuoka está na rota de taifus ali, de tufões. A iniciativa surge em meio à preocupação internacional com impactos potenciais da nova Lei de Segurança Nacional de Hong Kong sobre os status de cidades como centro financeiro. Os governos locais e empresas de Osaka e Fukuoka há muito enfatizam seus laços com a região asiática. E Osaka tem uma história como centro comercial do Japão. É, tanto que para quem não sabe, Osaka tem um bairro tipo o Akihabara. Osaka tem Namba, que é equivalente ao Akihabara. Então, não só isso, tem a vida noturna de Osaka. Já morei em Osaka, então tem muita coisa para lá. Além que a Universal Studios fica para aquelas bandas de lá também. Membros do Partido Liberal Democrático de Abre esperam sucedê-lo recentemente e fizeram comentários em apoio à realocação de pessoas e empresas de Tóquio. O ex-secretário-geral Shigeru Ishiba, um dos que estão concorrendo, que concorrerá à eleição presidencial do LDP, do partido, em 14 de setembro, disse em uma audiência em Osaka, no final de julho, que a descentralização formaria um pilar principal de sua plataforma política na próxima eleição presidencial do LDP. Ishiba conta com o grande apoio dos políticos locais do LDP, cujos votos são cruciais para a eleição do presidente de partido. Só que está havendo umas tramóias aí, por trás, eu não sei se o Ishiba vai conseguir ganhar. Como eu falei em outro vídeo, o meu favorito é o Suga, Yoshihide Suga, pelo que ele é meio, como é que se fala assim, é menos radicalzão dos três, mas sabe como é que é. Além de Ishiba, Fumil Kishida, que preside o Conselho de Pesquisas e Política do partido, também concorre à presidência do partido. Diz que trabalharia para acabar com a concentração excessiva em Tóquio e que é possível para as empresas conseguirem seu trabalho ser feito sem estar localizada na capital. Muitas propostas foram feitas, mas nenhuma deram certo, nem deram em nada. Em 1990, a dieta adotou uma resolução pedindo que as organizações fossem realocadas para fora da capital. Parte do motivo tem a ver com o aumento dos preços nos terrenos de Tóquio, mas o governo também deu outros motivos. As pessoas serão capazes de se libertar da crença obsessiva de que Tóquio está no topo da hierarquia, disse a brochura oficial em inglês intitulada Vamos considerar a mudança da dieta e outras organizações, publicada em 1990 pelo Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, que não deu em nada. Em 1992, o governo promulgou uma lei para realocar a dieta, dieta que eles falam assim, é o painel consultivo do governo, que foi parcialmente alterado em 1996. Nesse mesmo ano, um conselho foi formado para examinar a realocação da dieta e de outras organizações ao longo dos anos, em debates que se seguiram. Em dezembro de 2004, o presidente de um comitê que representa as duas casas da dieta analisou a realocação, recomendando que tal movimento, somente depois de encontrar soluções como as relações entre uma dieta realocada, no caso, um grupo realocado, e os burocratas do governo central baseados em Tóquio, funcionariam em respostas e perguntas sobre desastres e prevenções e gestão de riscos. O comitê listou três efeitos da realocação, incluindo a reforma do governo, que levantaria uma nova relação entre legisladores, burocratas e cidadãos comuns, e uma melhor capacidade de prevenir danos simultâneos ao sistema político e burocrático do Japão, em caso de um desastre nacional. É, porque se acontecer alguma coisa em Tóquio, para o Japão. Simplesmente. Aí você vai parar o Japão. É o que eles não querem. Ele também disse que a realocação ajudaria a aliviar um pouco a concentração excessiva de pessoas e empresas em Tóquio, e oferecer um benefício psicológico em oposição econômica para fazer isso. Foi o que aconteceu. Agora, com o coronavírus, por incrível que pareça, muitas pessoas estão saindo, tá? Está tendo relatos de pessoas que estão saindo, na entrevista, esse tipo de coisa que tem aqui, e estão se sentindo muito mais leves, psicologicamente falando, por incrível que pareça. Na época da resolução de 1990, o Ministério de Terras e Transportes listou três locais candidatos. Uma abrangendo a prefeituras de Totiga e Fukushima. Ainda bem que não foi para Fukushima, porque vocês viram o tsunami que deu lá. Então, você imagina, ia fazer a Inhaka ali. Outra área de terra nas prefeituras de Guifo e Aite. Guifo que, como é que eu posso falar para vocês? Eu moro em Guifo, tá? Por enquanto que eu vejo assim, que em relação a desastres naturais, nós passamos bem longe, graças a Deus. Às vezes quando dá um terremoto ou outro aqui, mas não é aquela coisa, você diz, ó, que terremoto que foi. Ou que passou um furacão, ó, que tufão enorme passou aqui. Não. Então, aqui é bacana. Eu gosto de morar aqui em Guifo. Guifo e Aite, em um terceiro local, principalmente ao norte da província de Mie, ao lado de Kyoto e nas prefeituras de Nara. Eles foram oficialmente selecionados pelo governo como candidatos locais em 1999. Tanto que Kyoto, hoje, tá? Ela está sendo cogitada como um estado muito forte. Tanto que parece que abaixo de Tóquio é Kyoto. Não é nem Osaka, é Kyoto. Só pra vocês terem ideia. Os fatores na escolha dos locais incluíram sua acessibilidade a Tóquio, bem como os riscos de áreas a ser danificada com erupções volcânicas ou terremoto. Dois modelos de custo e escala foram oferecidos. O primeiro presumiu que 560 mil pessoas se mudariam para as novas instalações, a um custo de 12,3 trilhões de ienes. Uma segunda estimativa assumiu que apenas a maioria dos membros do ministério e agências do grupo seriam realocados. Isso significaria cerca de 156 mil pessoas. A um custo de 4,7 trilhões. Depois de não conseguir realocar o grupo, no caso assim, a dieta, devido a preocupações sobre o quão bem ela seria capaz de se comunicar com os burocratas e agências de Tóquio em discussões realizadas antes do uso generalizado da internet e das mídias sociais e o custo e a atenção política então se voltou para a realocação de alguns ministérios de Tóquio. Até agora, porém, a agência de assuntos culturais programada para realocar 70% de suas funções para Kioto até agosto de 2022 está saindo. Então vocês estão vendo por que agora porque Kioto está sendo considerada a segunda mais forte tirando o Tóquio? Aí ó. Também houve discussão sobre realocação de toda a agência de defesa do consumidor para a prefeitura de Tokushima. Essa ideia foi descartada no ano passado devido a preocupações sobre como os burocratas se comunicariam com os grupos e lidariam com as emergências. Em vez disso, o governo planeja que Tokushima se torne uma base para pesquisas de política e consumo. A construção do Maglev Shinkansen daquele Shinkansen rapidão que está sendo lançado pelo lado de cá entre Tóquio e Nagoya assim como Kansai espera eventualmente Osaka também foi vista como uma forma de aliviar o excesso de concentração em Tóquio. A viagem de Tóquio a Osaka atualmente leva cerca de duas horas e meia pelo Shinkansen mais rápido mas o plano era fazer que o novo Shinkansen rodasse em cerca de uma hora. Caraca! Imagina a velocidade do bichão! Ele também passaria por ou próximo das prefeituras de Gifo e Aitimi identificadas em 1999 como potências locais de relocação dos grupos. Mas os problemas de obtenção de terrenos na província de Shizuoka para a rota forçaram a operadora central da Japan Railways a abandonar a data no início planejada para 2027 para a rota Tóquio-Nagoia e não há garantia de que o trecho final para a Osaka será entregue. Porque muita gente não quer vender terreno não quer vender casa não quer vender as coisas para a construção da nova linha de Shinkansen então já viu oportunidades econômicas e sociais do tipo encontrado em Tóquio são grandes fatores para os jovens. Um relatório em janeiro de 2019 do gabinete do primeiro-ministro sobre as causas e concentrações excessivas em Tóquio entrevistou trabalhadores entre 20 e 29 anos e descobriu que homens e mulheres com níveis mais altos de educação tendiam a procurar trabalhos em grandes corporações sediadas em Tóquio em ambas cargos regulares e não regulares a última categoria incluindo aqueles com empregos de meio período e baixa remuneração. Mas embora a porcentagem de trabalhadores não regulares nas faixas e etárias fosse alta era menor para as mulheres na região de Tóquio em comparação com outras localidades O acesso às tecnologias de comunicação mais avançadas podem desempenhar um papel importante nas discussões sobre como fazer com que as empresas se mudem para fora de Tóquio ou os indivíduos trabalhem remotamente Um relatório de 2019 do Ministério dos Assuntos Internacionais e Comunicações mostrou que 95,7% dos habitantes de Tóquio acessaram a internet ou a mídia social Mas outras partes do país incluindo Tohoku e o Oeste do Japão tiveram taxas de uso baixas de 90% Líderes locais como o governador de Osaka Hirofumi e Yoshimura pediram atualizações para acessibilidade como local e internet para nível para equalizar o nível de Tóquio para chegar ao mesmo nível de Tóquio a fim de atrair investimentos externos e pessoal Bom, mas aí os caras tem que investir em infraestrutura Se não colocar infraestrutura não tem como Ainda assim existem razões práticas e pessoais para as pessoas não se mudarem de Tóquio como a necessidade de permanecer perto de parentes idosos que também moram na capital e que podem precisar de cuidados ou preocupações sobre o cônjuge ser capaz de continuar sua carreira após ser realocado para outro lugar Embora o novo coronavírus tenha suscitado conversa sobre o trabalho mais remoto mudar de local para um lugar mais longe de Tóquio para fazer isso continua sendo problemático para muitos que não apenas trabalham mas que vivem lá Esse é um assunto de muito debate no momento embora a Abe que enfatizou a revitalização econômica local como uma meta política fundamental acredite que ela ofereça essa oportunidade Durante sua entrevista coletiva em 28 de agosto a Abe admitiu que a questão de concentração excessiva em Tóquio não foi resolvida mas ele disse que o ritmo diminuiu consideravelmente e ele acertou porque diminuiu o número de pessoas em Tóquio e acrescentou que o teletrabalho o teletrabalho é chamado no Japão e no Brasil em outros lugares chama home office está progredindo e que há pesquisas mostrando que mais jovens na faixa dos 20 anos desejam se mudar para as áreas rurais o que está acontecendo também por causa do que aconteceu na pandemia na concentração de Tóquio muitas pessoas estão correndo de Tóquio o novo coronavírus disse ele pode mudar radicalmente a forma do arquipélago japonês e a forma que um país funcionará no futuro e o que está acontecendo mudanças graduais estão sendo feitas no Japão pouco a pouco você vê que Tóquio está tendo uma demandada de pessoas porque não se sabe como é que vai ficar e nem se as pessoas acabam perdendo sua qualidade de vida dinheiro é importante sim mas se isso aqui não estiver bom do que vale isso aqui você não vai poder usar para nada então as pessoas querem isso aqui e ultimamente as pessoas têm pensado nisso aqui no coração também o sentimento então não é só a cabeça sentimento também tipo em questão de relações realizações sociais elas estão assim agora se perguntando será que eu estou fazendo é certo será que eu estou me guiando no caminho certo será que eu estou acertando no meu caminho será que é isso que eu quero para a minha vida tanto que aparece vira e mexe reportagens de pessoas que estão mudando de ramo de trabalho muito grande para correr atrás dos seus sonhos isso é meu caso que estou aqui no youtube também tanto porque não só por causa dos meus sonhos porque eu tenho um problema de hernia meio crônico então não estou podendo trabalhar agora mas de qualquer maneira estou tentando fazer algo útil e de utilidade passar informações para vocês aí do brasil ou aqui mesmo no japão para quem se interessa pelas informações que tem muitas pessoas que não se interessam tocam a vida assim de barriga vamos viver o dia a dia e acabou eu sei que muitas pessoas como esse vídeo é muito longo também não vão ouvir esse vídeo até o final com certeza mas para você que é aquele que ouviu até o final eu tiro meu chapéu meu muito obrigado porque aqui fica algumas considerações e ponderações para vocês também vocês estão fazendo o que é certo para vocês vocês estão realizando o sonho de vocês ou vocês só estão vivendo por viver fica as ponderações se gostou do vídeo se inscreva no canal deixa seu like compartilhe com outras pessoas porque conhecimento é poder quanto mais conhecimento nós tivemos melhor mas a chance de realizar nossos sonhos é muito maior como eu estou aqui realizando o meu espero que vocês realizem o de vocês um abraço até o próximo vídeo até mais